Minha gente, eu estou de volta aqui com Vida Melhor e eu tenho certeza que a gente vai aprender muito, muito, muito nesse momento. Até espero que você tenha ligado para aquela amiga querida, para aquele amigo, porque é hora da gente juntos olhar para a nossa sociedade que está sofrendo de forma diferente, levando conhecimento sobre um assunto que muitas vezes a gente acha que não tem a ver com a gente, mas que a gente precisa saber. Para você então que anda sofrendo com o problema da dependência química, saiba que quando a gente tem um dependente químico perto da gente, a gente também adoece, não só o dependente, a gente precisa de informação, esse é o momento, tá? O Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútuo ajuda, ou seja, todo mundo ali se ajuda, você sai dali mudado, nada muda se a gente não muda, né? É uma vez por semana, duas horinhas e é um programa lindo, que está espalhado por todo o Brasil, alguns lugares da América Latina também, participação sem custo nenhum, é de graça, tá? E vale a pena, realmente é um convite toda semana aqui para que você também participe e aproveite o que o Amor Exigente tem para oferecer. Hoje eu recebo o Luiz Fernando Calduro, que está sempre aqui com a gente, que é presidente da diretoria de Amor Exigente, mas também o Chico Saldão, que é um voluntário de Amor Exigente em Caraguatatuba e, pelo que eu estou sabendo, o melhor pescador daquela região. Vem cá, ele me trouxe o presente mais inusitado que eu já ganhei na minha vida, gente, eu já ganhei uma caixa de peixes, eu estou toda feliz, vem aqui me dar um abraço, eu estou doida para chegar em casa e fritar aqueles peixinhos que você trouxe, é porquinho, não é? É porquinho. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, obrigado. Prazer em receber. E parabéns para esse pentavô, pentavô. Ganhei mais um netinho esse fim de semana. Como é que chama esse príncipe? Lucas, Deus abençoe, Lucas. Olha, a família de Amor Exigente que está presente no seu Natal. Ah, que lindo. Põe lá num cantinho. Vai, com certeza. E cada um dos nossos voluntários vai estar representado aí nessa flor. Tem aqui um cartão? É, um cartão. Opa, depois eu vou ler com carinho. Vamos sentar então aqui, deixa eu colocar a flor do nosso ladinho, para ficar bonito. Senta aqui, senta aqui, Chico, Luiz Fernando. E vamos falar sobre dependência química, né? Como é que começou a história de um pescador? Quando eu descobri que a dependência química entrou na minha família, a minha mulher foi procurar ajuda. E que ajuda foi essa, né? E onde foi procurada? Aí eu fui procurar um amigo, que a gente achava que ele entendia, ele não entendia nada. Mas ele tinha uma pessoa lá sem as duas mãos e ele foi duro. Ele falou para a minha mulher, é cocaína, minha senhora? Joga na rua porque vai matar vocês. Minha mulher não esperava isso nunca. E aí falou, falou tudo o que tinha que falar, mas eu tenho uma porta para você. Para você eu tenho uma porta. E é através dessa porta que você vai entrar e vai ajudar o seu membro a sair das drogas, o membro da sua família. É um amor exigente. E aí ele deu o telefone na edição Sebastião e nós fomos. Ficamos três anos e meio frequentando o amor exigente. Foi maravilhoso para mim, foi muito maravilhoso. E eu acabei descobrindo que eu tenho a doença emocional que leva à dependência química. E aí eu fui procurar entender essa doença. E eu, 12 anos que eu estudo a dependência química. Então eu fui viver com eles, eu fui na Cracolândia, eu, sabe? Enfim, fui buscar esse conhecimento da dependência química. E hoje eu estou limpo há 53 anos, 6 meses e 23 dias. Eu conto nos dias, nós contamos nos dias. O senhor está limpo há quantos anos? 53 anos, 6 meses e 23 dias. Então o senhor está limpo desde que nasceu? Não, eu tenho 73. Meu pai do céu, como que pode? É pescaria. É pescaria. Saiu o pai de Antônio Maria com 73, que eu também fiquei surpresa. Agora o senhor me fala que tem 73 anos. 83. Que maravilha. E firme, né? E ajudando essas famílias. O meu maior prazer hoje, a minha mulher fala, você fala demais, calma. Mas é o seguinte, quando você vê uma família que abre o sorriso e diz, Chicão, meu filho não usa mais drogas. Pô, mas não tem prêmio melhor para mim. A gente sabe que é a minoria que vai sair das drogas. Mas essa minoria, nós temos que abrir as portas para ela e o amor exigente abre essas portas. E eu fico muito feliz com isso, né? De ver essas famílias, independente de classe, de tudo isso. Sabe? É maravilhoso, né? Sabe? Isso é... Não tem preço que pague. E não é eu. Nós somos um grupo de oito coordenadores, né? Três homens e cinco mulheres, né? E elas são firmes, né? Tem uma lá que é subgrupo de esposa. Ela é maravilha, né? Deixa eu tentar entender. O dependente químico, na sua história, era o senhor? Não. Na minha família tinha o dependente químico que me levou no amor exigente. E lá no amor exigente eu descobri que eu tenho a doença emocional, que lá atrás, aos 20 anos de idade, eu fui usar maconha, anfetamina, bebida, cheirar o que tinha para cheirar, entendeu? Ter o thinner, enfim, buscar essas porcarias aí, né? E aí eu descobri que eu tenho essa doença emocional. Mesmo tendo parado de usar, naquela época, ainda permaneceu a doença. A doença permanece. Eu preciso de desafios. Eu preciso... Por isso que eu estou no amor exigente, porque o amor exigente é um desafio para mim. Eu preciso desafiar as coisas, eu preciso aprender as coisas. Para mim, o vice-campeão é o campeão dos perdedores. Mas, para mim, tem que ser campeão. Então, tudo que eu faço tem que ser de primeira, senão não serve. Ficar... Não, eu sofro quando eu vejo uma família perder seu filho. E para mim, tanto na internet como no nosso grupo, com esses meus oito, sete coordenadores maravilhosos, que me controlam também, né? Isso é muito bom, né? A gente está sendo moldado o tempo todo, né? Enquanto a gente está vivo, a gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Né, Chicão? Agora, tem muita gente sofrendo e que já até perdeu a esperança. E que, como a sua esposa ouviu, dependência química, é cocaína, joga na rua porque não tem jeito. Tem gente que está achando isso, que não vai ter jeito. Mas, o senhor coleciona histórias lindas também de gente que se recuperou, né? O senhor acredita na recuperação? Ah, com certeza. Então, a gente fala sobre recuperação dois minutinhos. Já, já eu volto aqui, tá bom? Tá bom. Vamos continuar, né? Eu vou fazer uma pausa só para a gente se organizar, respirar. E dá tempo de você entender e se preparar para o que você vai ouvir. Minha amiga, é possível, sim. Não desista, mas o trabalho começa aí em você. Acredite nisso, tá bom? Olha lá. Um panetone para cada um. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Sabe, Cláudia, quando vocês estavam conversando, eu fiquei pensando que se o voluntário do Amor Exigente se torna um pescador. Porque, assim como o Chico, como profissão e como hobby, ele pesca no mar, ele também passou a pescar as famílias e pescar os dependentes químicos para que eles pudessem encontrar a recuperação. E é até uma analogia ao Evangelho, né? Vou transformar de pescador em pescador de homens. É verdade. E eu fico encantado com a história do Chico e com cada um dos voluntários que pesca homens, verdadeiros homens, verdadeiras mulheres, que é no que se tornam os dependentes químicos quando entram em recuperação. Mas tem que ter o pescador. Tem que ter o pescador e tem que ter uma coisa que o Chico me falou em relação ao peixe. É o encanto pela pesca, né? Ele fala, eu gosto de pescar que eu não sei o que é que vem, mas sempre vem alguma coisa que me encanta. E é a mesma coisa com os dependentes químicos, né? Com certeza, né? Ali atrás daquela doença tem um ser humano lindo, né, Chico? Eu avancei muito no estudo da dependência química. São 12 anos buscando esse conhecimento, me analisando, buscando a minha origem. Raízes culturais do amor exigente foi fantástico pra mim, porque ele me aliviou da minha culpa. Eu tinha um sentimento de culpa muito grande, né? E o amor, raízes culturais foi fantástico, né? O que é raiz cultural? É o primeiro princípio do amor exigente, onde eu fui estudar a minha origem, a minha família, né? Então, eu descobri tudo da minha família, né? Que veio, que meu pai veio da Espanha, né? O pai dele veio da Espanha, pequenininho, com dois anos de idade, 1880, né? E a minha mãe tem índio na família, vieram da Polônia, fugiram da guerra. Então, é uma história difícil, né? Uma história muito difícil. E isso foi passando de geração pra geração. Mas é uma história também de superação, de gente guerreira, né? E quando a gente trata de raízes familiares, a gente devolve pros nossos filhos o que é deles. É assim, você faz parte dessa família guerreira que se supera, que dá conta, né? É verdade. Então, Cláudia, eu fui buscar isso aí e minha culpa foi eliminada, né? Eu eliminei minha culpa totalmente. Eu tenho responsabilidade. Eu não tenho culpa, eu tenho responsabilidade. Porque tudo que eu fiz não foi com o intuito de fazer mal. Eu fiz porque era a minha forma de ser. Hoje eu sei que eu agi da maneira que eu tinha. Os meus recursos eram aqueles. Hoje é diferente. Então, eu tenho responsabilidade. E essa é a responsabilidade que me faz continuar esse trabalho. E eu admiro muito o amor exigente, porque nós somos milhares de voluntários nesse país. Quantos Chico Saldão que tem espalhado por aí, né? Quantos Fernando Calduro tem por aí, né? No Brasil inteiro. Isso é maravilhoso. Eu pago pra ser voluntário. Agora, Chico... Mas é ótimo. O que que uma mãe, no desespero, nessa hora, precisa saber? Tem esperança? Dá certo? E como é que é que ela tem que agir? Bom, existem vários caminhos, né? Um dos caminhos que começa a funcionar é o da indiferença. A pior coisa que uma mãe pode fazer com um filho que tá na droga é brigar com ele. Porque alimenta a doença dele. Alimenta a doença emocional dele. Eu gostaria de falar do perfil do dependente químico. O perfil dele. Qual é o perfil do dependente químico? Qual é a sua doença emocional? A primeira delas é a insegurança. Todo dependente químico é inseguro. Essa insegurança, ele traz medo. Mas ele já tem medo também. Mas a insegurança potencializa mais o medo. Quando ele passa a usar droga, tipo crack, cocaína, o que que acontece? Ele cria mais dois sentimentos muito ruins. Que é a infantilidade e a vitimização. Ele se sente vítima. Se sente infantil. Ele se sente infantilizado. E aí a família briga com ele. Xinga. Chama de vagabundo. Você não presta. O que que ele faz? Ele vai para as drogas porque você vitimizou ele. Minha mãe xingou. Minha mãe brigou. Minha mãe falou. Eu vou ir lá usar droga. Para tirar um filho das drogas é consequência. Você tem que mostrar para ele que na vida tudo tem consequência. Perdas. Perdas. Você tem que provar para ele que as perdas são consequência do que ele está fazendo. Olha, às vezes eu digo para as pessoas na internet, né? Dá um quebra-pau danado, né? Eu digo que é fácil tirar um filho das drogas. Muitas vezes é fácil mesmo. Uma pequena atitude. Por quê? Porque ele é manipulador e é mentiroso. E a droga torna ele mais manipulador e mais mentiroso porque ele não quer perder o quê? Ele não quer perder você, mãe. Ele não quer perder o pai. Não quer perder o mãe. Não quer perder essa relação familiar, essa dependência afetiva. O que acontece quando ele vem dentro de química? É muito comum, né? Muitas mães vão se identificar. Ele fica 15 dias na rua usando droga e depois volta para casa. Entoxicado, arrebentado, cansado, desiludido, né? Fissurado. Aí ele volta para casa e a mãe o acolhe com carinho, com amor, sabe? E ele então está só ali chavecando a mãe ali. Não, mãe, sabe como é que é e tal? Daqui a três dias ele volta de novo do mesmo jeito. Aí ele come, bebe, dorme, se alimenta, faz tudo direitinho e volta de novo. Isso é um ciclo que não para nunca. Quando é que para? Quando essa mãe vai para o amor exigente, aprende a conhecer essa doença, aprende como é que funciona essa doença e como ela tem que fazer. E às vezes é pequena atitude. Nós temos tantos exemplos clássicos no nosso grupo, fantástico. Me dá um exemplo. Nós temos um grupo no CREAS, da prefeitura, né? É um grupo experimental. Eu tinha combinado com o Luiz Fernando. E quem chegava lá no amor exigente, lá no nosso grupo, eram famílias que já estavam no fim da linha. Porque a intensidade da doença vai de 1 a 10. 10 é crônico. Essas pessoas chegavam lá, 8, 9, 10. Aí chegou uma mãe, conseguiu internação com um filho de 17 anos no crack, e teve dois surtos psicóticos já com 17 anos. A filha estava jogada na rua com dois surtos psicóticos, jogada na rua usando crack, né? Com 22 anos. E o pai chegava em casa à noite, alcoolizado, batia em todo mundo e quebrava todo mundo. E a mãe fazia 3 anos que não usava droga. Nós falamos a história, mas não falamos quem é, porque nós mantemos o sigilo. Agora, qualquer pessoa em sã consciência, uma família dessa tem jeito? A pessoa vai dizer que não tem. Mas no amor exigente, no nosso trabalho, da maneira que a gente faz. Porque uma pessoa, uma família dessa aí, não dá pra você tratar com um pão de ló. Você tem que ser mais informativo, né? Mais duro. Na quinta reunião, ela trouxe a filha. Ela tomou a atitude. Falou, filha, você quer droga ou quer sua família? Escolhe. Não dá pra você ficar 15 dias na rua, passar uma semana em casa. Você escolhe o que você quer. Se você quiser droga, pega suas coisinhas, vai embora com a droga. E eu lamento muito, vou sofrer muito, mas não tem mais jeito. Ah, não, mãe, não, vou deixar droga. A mãe colocou nela o quê? As perdas. E a mãe colocou consequência. Você vai ser responsável pelas suas consequências. Na quinta reunião, a filha veio. Seu Chico, eu já conheci ela. Seu Chico, estou aqui e eu... Acabou. Chega de droga. Tá bom, na quinta reunião. Aí, na sétima reunião, o menino fugiu da clínica. E ela falou pro menino, não, você escolhe. Você quer droga, filho? Tchau. Eu arrumei essa internação pra você, já é terceira e você pode. Aqui em casa não tem mais droga. Aqui acabou. Aqui agora não tem mais droga. E o menino foi embora uma igreja, acolheu ele, ele ficou tomando conta da igreja, lavando a igreja, enfim, ficou lá. Ficou lá três anos, recaiu agora porque a mãe também não perseverou no fortalecimento que ela precisa ter. A menina mudou de ambiente social. A menina veio morar em São Paulo, tá limpa, bonitinha. Eu tenho contato com ela pelo Facebook direto. Aí a menina falou, mãe, agora precisa cuidar do pai. A menina falou, vamos cuidar do pai. Como é que não cuidar do pai? O pai chegava bêbado todo dia, aposentado, pedreiro. Pegaram lá um pedaço de pau e falou, vou consertar esse velho. Não é pra fazer isso, gente, pelo amor de Deus, né? Isso aí é extremo, pelo amor de Deus. Ó, isso é loucura, né? Mas era a arma que ela tinha. Era a ferramenta que ela tinha. Quando o velho chegou, ela pimba no meio do coco. Porque era todo dia, chegava bêbado e quebrando tudo. Aí ela pimba na cabeça dele, ele caiu, ela arrastou no meio da rua, chamou a polícia, a polícia veio. E a polícia percebeu, porque a polícia tá cansada de ir lá, né? A polícia percebeu ali, o que aconteceu? Ah, não sei, brigou aí na rua, dando cacetada, né? E aí a polícia chamou o Samu, levaram ele embora. E ele ficou uma semana raspar tudo lá, costurado a cabeça do velho. O velho voltou. E quando ele chegou na porta, ela falou, pode parar aí. Se você vier com essa história de novo, beber, vir quebrar tudo aqui, bater em nós, o pau tá ali. E tava mesmo, eu fui na casa dela, o pau tava lá no caminho. Tava lá no cabo de enxada. Eu filmei ela, eu fiz um vídeo com ela, né? E aí tava no cabo de enxada e o velho, no dia seguinte, levou o café da manhã pra ela. Olha, colocou limite, né? Colocou, acabou. A gente só não recomenda a paulada. Não, a paulada não, pelo amor de Deus. A paulada não. O assunto ficou quente, me dá dois minutos e eu volto já. Agora vamos voltar aqui. Pronto. A paulada, pelo amor de Deus, não é isso, né? Agora, terceiro princípio do amor exigente. Nossos recursos são limitados. Qual o recurso que ela tinha? Nenhum. Então ela agiu de uma forma que não aconselhamos jamais, né? Mas era o recurso que ela tinha. Tá, mas tem que agir, né? Nada muda assim, nada muda. Se você ficar assim, daquele seu jeitinho, é, mansa, né? Ele chegou bêbado, te bateu, quebrou tudo, aí vomitou, passou mal, você vai lá, limpou, ele vai achar que você gostou, né? Vai fazer tudo de novo. Aqui você tá descrevendo a doença do codependente, né? Ele facilita o uso à medida que ele é bonzinho. O amor exigente, nós não gostamos de pessoas boazinhas, nós gostamos de pessoas boas. Agora, você falou uma coisa, Chico, é um exemplo que você deu, que é assim, o filho vem, depois de ter ficado 15 dias na rua, se estrupiou todo, tá, voltou, usou droga, voltou magro, abatida, aí vem. Mas a mãe, ela fica feliz da vida com a presença do filho. Eu sei disso porque eu tenho dois filhos, né? E quando tá todo mundo em casa, que delícia que é. Aí ela fica encantada. E não é isso, né? Na dependência química, essa mãe não pode ter esse tipo de comportamento. Ela não tá deixando ele ter consequências. Veja bem, às vezes a gente fala, aí a mãe que é super codependente, não aceita. Um prato de comida que você dá pra um filho, usa ela de droga, é uma pedra de craque. Por quê? Me explica isso. Porque você impede que ele trabalhe e conquiste essa comida. Ele tem que trabalhar, ele tem que lutar e ele comprar a sua comida. Agora, se você dá pra ele comida, cama, roupa, lavado, você dá uma boa droga pra ele. Quantas histórias nós temos assim de filhos que morreram? Engenheiro, médico, lá em Caraguá. Engenheiro, médico que morreram, porque a família deu tudo. Não pode, tem que deixar ele viver, tem que assumir as consequências, é muito fácil. Eu às vezes digo, é fácil tirar um filho da droga, basta deixar ele assumir as consequências da vida dele. E nós temos exemplos lá maravilhosos, sabe, meninos da FEBEM, da Fundação Casa, que teve na Fundação Casa, o pai nos procurou e hoje a menina tá vivendo bem, não trafica, não usa droga e tá bem. Pô, meu, sabe, é possível sim, é possível, mas o pai tem que ser pai e a mãe tem que ser mãe. E é difícil, porque na verdade a gente tem essa coisa de ser amoroso, meu filho, né, e a gente tem esse amor todo dentro do coração. Ele não usa droga, esses quatro sentimentos, insegurança, medo, infantilidade e vitimização. Se a família souber trabalhar com esses quatro sentimentos dele, se ela olhar pro filho e dizer, esse não é meu filho, meu filho é isso aqui, esses quatro sentimentos, vai ser fácil ela trabalhar. Porque ele vai vir manipulando e tal, porque ele não quer perder o quê? A dependência afetiva. Se você muda pro Rio Grande do Sul, ele vai morar atrás de você, ele vai a pé. Ele não pode perder você, ele não pode perder a família, porque a dependência dele é afetiva. É uma fonte provedora, né? É uma fonte, é o único barco que ele tem que ele pode se segurar, é a família. Então ele se prende nisso, mas ele vai continuar manipulando a família, vai continuar mentindo, cria, durante o uso de droga, cria mania de perseguição, entendeu? Então o cara, essa semana, morreu um, supõe-se que ele tenha fugido da polícia imaginária da cabeça dele, ele caiu do telhado e morreu, né? Um cara com 38 anos. Então, é triste pra nós, sabe? É triste. Eu fico muito triste, muito chocado. Quando o Chico tá contando sobre o tratamento da família, eu fico pensando também como é importante e a beleza do Amor Exigente de acolher também o dependente químico. Porque estes sentimentos todos que o Chico tá falando aqui, o dependente químico também trabalha no Grupo de Sobriedade de Amor Exigente. Você é testemunha, Cláudia, você já até participou de uma reunião dessa, do Grupo de Sobriedade. E isso é fundamental, a família se tratar junto. Família numa sala, o dependente químico na outra, mas os dois com o mesmo objetivo. E isso o Amor Exigente oferece pra cada uma das nossas famílias. O Chico, com essa experiência toda, você acredita na recuperação do dependente sem o tratamento da família? Não. Sem a família, não. A família tem que se tratar. Eu até penso mais, se a família se tratar dois ou três meses antes, mas com seriedade, no Amor Exigente, ela não precisa internar seu filho. Ouviu isso? Gente, é tão sério isso e é tão simples. A gente fica querendo coisas mais complicadas. Se a família se tratar, é possível que o filho não precise nem de internação. Porque o filho que tá usando droga, ele tem 15 anos. Ele tá infantilizado. Em qualquer idade. Ele tem 40 anos, ele tem 15. Ele age como um garoto de 15. Ele tá infantilizado, ele tá vitimizado, ele tá fissurado, ele tá acabado, ele tá confuso. A cabeça dele tá toda modificada. Então, a família tem que aprender isso. Que ele não tem um cara de 35 anos que tá falando, não mãe, é o seguinte, eu vou parar de usar e tal. Mentira, ele tá infantilizado. O contrário, se o cara vai pra internação e a família não se trata, ele vai recair? Se a família se tratar... Não, se a família não se tratar... Ah, ele pode recair sim, tranquilo. Uma, duas, três, quatro, cinco, cinquenta vezes. Nove. A família vai internar nove, dez, quinze, trinta, cinquenta vezes. Conheci um que foi internado 31 vezes. A nossa coordenadora de subgrupo de esposa internou nove vezes o marido no ano. Internou, num ano, internava e ele fugia, internava e ele fugia, internava e ele fugia. Nove vezes no ano. Hoje tá limpo, bonitão, sete anos. Aí ela fez o start, mudou, a hora da virada. Agora é muito interessante, né? Na codependência, a gente acha que fazer mudança é o... Nossa, é que trabalho, eu não sei, eu não dou conta, porque realmente parece ser muito grande. Mas, na verdade, quando a gente tá de fora, a gente vê que é simples, né? São atitudes. Pequenas atitudes. Mas só que você vai precisar da força, a gente não consegue. Por isso a beleza e a importância do grupo de apoio. Que maravilha. O amor exigente mudou minha vida, essa que é a verdade. A minha também, Chico. Muda de nós, não. A minha mudou muito. A gente muda a vida de todo mundo. A minha mudou radicalmente, né? E eu agradeço o amor exigente, eu passei a ser uma pessoa melhor. E por isso que eu tô no amor exigente, lutando pra salvar mais vidas. Maravilha. Chico, tem algum contato que as pessoas possam... Você falou que você responde no YouTube, na internet? É, eu tenho meus vídeos no YouTube, Chico Saldão, né? Tenho 50 vídeos no YouTube. Então é pra entrar, gente, e se alimentar, que tem muita informação maravilhosa. Chico Saldão, vai no YouTube e vê. Tá bom? E compartilha. Isso é um presentão de Natal. Ô, Chico, e que dia que é o seu grupo em Caraguá? Toda segunda-feira, das 8 às 10 da noite, lá no CIAP. Nós mudamos. Nós saímos da Pai e fomos pra um prédio da prefeitura. Um pedido meu pro prefeito, junto com outro voluntário, um voluntário especial, um juiz federal, que eu não sabia que era juiz federal, só depois de um ano, dois meses que eu fiz lá dentro. Maravilha. E o homem foi comigo lá e o prefeito reuniu, então, uma casa e deu pra todos os grupos da cidade, que era um pedido meu. Segunda-feira, 8 da noite, no CIAP, lá em Caraguatatuba. E Amor Exigente tem espalhado por todo o Brasil, no amoresigente.org.br. Você confere o endereço mais próximo. Pode ligar também, se for difícil o acesso à internet. Anota aí o telefone, 019-3252-2630. 019-3252-2630. E, meus queridos, tudo de boa, força, fé e alegria. E Feliz Natal. Obrigado, Feliz Natal. Amei recebê-lo, obrigada pelos peixes. Boas festas, Cláudia. Muito obrigada. E, gente, festa limpa, hein? Festa sem álcool, né? Festa na sobriedade, isso é importante, viu? E vamos seguindo em frente.